Sejam todos bem-vindos para juntos, unidos com o nosso coração, ao coração de Deus, celebrarmos a vida desses dois grandes queridos que hoje se unirão pelo sacramento do matrimônio. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse amor, isso de nada me serviu. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para os que o temem, e a sua justiça se estende aos filhos de seus filhos. No dia 18 de agosto de 2012, ainda que Mateus tivesse manifestado o primeiro beijo à Amanda, e depois, no dia 12 de outubro, quando vocês começaram a namorar do mesmo ano de 2012, com certeza um pediu para entrar na vida do outro. Essa palavra a vosso, esse pedido, deve permanecer sempre na vida de vocês. Sejam gratos a Deus. Peçam sempre a Deus para que um possa permanecer para toda a vida, na vida do outro. Se vocês precisarem, vocês possam reinventar a vida de vocês num outro bairro, num outro país, numa outra cidade, num outro país. Mas que vocês nunca desistam do castelo de vocês. Ele está sendo construído aqui, e esse castelo está sendo construído sobre a rocha de um castelo. E esse castelo está sendo construído aqui, e esse castelo está sendo construído aqui. E esse castelo está sendo construído aqui, e esse castelo está sendo construído aqui. A CIDADE NO BRASIL